Bem, vamos para mais um vídeo hoje aqui, vai ser a limpa nossa amendoim aqui, e aqui gente tem a batata, mostra aqui o amendoim, tem a batata, está vendo aqui a batata, essa batata eu vou deixar, não vou deixar a rama dela aqui, vou tirar aqui que a gente vai arrancar, começa a arrancar ela agora, prendeu, está boa de arrancar já, eu vou dar uma limpa aqui, vou deixar ela aqui, está vendo, olha a nossa amendoim aqui, olha a nossa amendoim aqui gente, está vendo, aí depois aqui eu vou vir aqui, no outro vídeo eu mostro para vocês, eu vou plantar a lavoura aqui, e aqui eu só estou fazendo aqui, para quem tiver amendoim, vai ficar bom demais, está molhadinho, aqui vai chegar um pouco de terra, está se destacando graças a Deus aqui, nossa amendoim, olha como está aqui, agora aqui eu faço ainda assim gente, aqui a gente pode passar a enxada aqui, fica bom demais, não sei o que eu falo gente, a gente vai plantar aquele mais ou menos assim com, com 30 centímetros, de um para outro aqui, olha, mostra aqui, porque dá para passar a enxada aqui, porque ele está pequeno, está vendo aqui, olha aqui, aí depois eu vou vir aqui com o adubo, vou vir plantar o feijão, pode ser que até, ela está semejada planta o feijão de arranca, e quando tiver o feijão de arranca, pode ter ele também, o amendoim vai ficar bom demais, quando tiver tudo uma vez só, né, porque o amendoim é 4 meses, o feijão de arranca é 70 dias, está bom demais, dá para a enxada tudo uma vez só, e o trabalho vai ser essa aqui, então, vem aqui, processa aqui, a batata está aqui, depois, antes da gente ir para casa, vou arrancar aqui, para a gente levar também para casa, a batatinha aqui, não botou muito, gente, aqui é a batata também, aqui para o lado tem uma batatinha, dá para a gente viver, e fica bom demais, gente, quem gostar do nosso vídeo, do nosso trabalho, deixa o like, se inscreva aqui, você não compartilha, tá certo, vamos formar essa família firme, forte aí, que se a respeita, e tenha consideração para todo mundo, tá certo, vamos para o nosso trabalho, mostra para ali, mostra aí, olha o pedacinho aqui, do amendoim, né, que é misturado com, aprentado com a batata, né, aqui vou explicar um pouco, porque tem muito arrechegando no nosso canal, meu canal é muito, tem mais que agradecer esse pessoal, que estão chegando, se inscrevendo, gente, está aí, estão comentando, deixando comentar de vocês, muito obrigado de coração, aqui era o milho e a batata, gente, eu tirei o milho, colhi o milho, tem até aqui, eu corro o milho aqui, tá vendo aqui, olha, isso aqui é o peixe do milho, isso aqui vai servir de adubo para a nossa, para a nossa terra, para a nossa lavoura aqui, tirei o milho, aprantei o amendoim, ficou a batata, a batata boa de colher, graças a Deus, aí vamos tirar a batata, ficou o amendoim, aí a gente vai vir com o feijão de arranque, vai ficar show de bola aqui, sempre indo fazendo assim, e sempre botando um adubo para a terra não enfraquecer, né, porque se a gente for só aprantando, 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 não botar nenhum adubo, a terra enfraquece, daqui a mais um dia não dá mais nada, né, e aonde se tira, que não bota, acaba, né, bem assim é a terra, se a gente for tirando, só tirando adubo, tirando adubo da terra, só aprantando lavoura, vamos ver aqui, olha, bota pra lá, tá ventando, tá até chover aqui, gente, mas é assim mesmo, vamos trabalhar, vamos trabalhar aí, vamos trabalhar, mostrar aqui como é que vai ficar, já mostrou aqui, pessoal, deixa aí ver, pessoal, tem uma ideia como é que vai ficar, aqui eu vou levantar na batatinha, deixando aqui, vou pegar a ligadura, já vou deixar no pouquinho antes, né, pra eu botar o feijão aqui, bem, gente, ó, como tá aqui nosso amendoim, tá show de bola aqui, ó, tá bonito demais, graças a Deus, gente, aqui, ó, tô ajeitando aqui, ó, antes, eu tinha feito toda, e assim, ó, porque esse pedacinho aqui, eu arranquei pra ver se ela tava boa, gente, a batata, mas ela tava fina aí, no tempo que eu experimentei ela aqui, pra ver se tava boa, tava fina, mas graças a Deus, gente, agora, tive outra ideia, tô fofando, a gente não é chegando até a renda aqui, essa parte que tem a batata aqui, ó, que eu tô cortando a rama todinha, que eu tô fazendo aqui, tá vendo aqui, ó, vem que a rama tá no meio aqui, ó, mostra aqui, no meio, a rama tá no meio aqui, ó, aí depois a gente vem arrancando a batata, daqui pra outra semana, a gente vai pegar uma ponta-feira de arranca aqui, a gente arrancando a batata, também vai ficar bom demais aqui, ó, essas marcas que eu tenho murchado todinha aqui, vai ficar bom demais, e aqui a gente vai ocupar ainda assim, gente, ó, fofando, não pega nas batatas, né, esse buraco que tem no meio da, do leirão assim, ó, foi a vaca quando eu entrar pra comer o milho, comendo o milho ali, aí entrar bagunçado tudo pela aqui, ó, mas, tá bom demais, graças a Deus, aqui, ó, e aí, ó, a pará aqui, tá patata, tem, mas não vai ganhar, isso aqui, trabalha, faça um pouco de barulho, vídeo mas é assim mesmo assim, que é vídeo na roça, que é vídeo na roça tem que ser assim mesmo, fazer vídeo é assim mesmo a gente vai esperar pra fazer um vídeo mais de tempo, vai demorar pra gente fazer vídeo vou fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês o nosso dia a dia aqui, nosso dia a dia na roça e assim que mais a batata aqui gente, eu não to arrancando, cortando as ramaduras, vou fechar o toquinho aqui, pra ficar muito bacalhado tá vendo que tá fazendo o toquinho aqui gente, pra quando a gente vem arrancar essa beia eu vou dar batata pra não tá procurando a batata, pra cortar a batata né, depois eu tô deixando assim ó deixando o toquinho ficar melhor pra gente arrancar, pra ficar melhor pra gente arrancar o que ficou sensatífico, olha como tá bom, tá caindo aqui né, tá bonito demais, graças a Deus aqui é assim gente, de tudo a gente tem um pouquinho, de tudo a gente tem um pouquinho aqui a gente tá pronto aqui amendoim, planta batata, nós tem a bananeira, nós tem jaca, nós tem melão, a gente planta melão, tem pé de coco, de tudo a gente tem aqui ó, tem de tudo aqui, tudo o que a gente tem aqui, de fruta, só pra gente comer aí, de batata, macaxeira falta não pra gente aqui, graças a Deus como sempre eu falei, nos nossos vídeos, trabalha muito pra gente ter o que a gente comer aqui, graças a Deus com o vizinho da gente que passou ali, a gente tá conversando, o senhor que eu gosto muito dele também é uma pessoa de verdade, uma pessoa que respeita todo mundo, lembra? ele falou assim, Nen, da rodada meia gritando, Nen, meu filho trabalha muito, eu digo, só trabalha pra sobreviver mas você trabalha mais que eu fico bem grande pra pra Deus aqui na Corteira Amendoim, que é verdade, a gente trabalha muito, mas a gente tem que a gente comer a gente tem que ver, dar uma família, quando chegou a família tem muita gente que diz assim, mas que trabalha tanto aí pra acabar, mas a gente é assim mesmo, tem que trabalhar tem que trabalhar, vamos trabalhar gente, tem que mais que agradecer a Deus, tá com saúde e com força pra trabalhar como eu já falei nos vídeos aí, eu trabalho muito bem de marceneiro, de marceneiro, trabalho na serraria muito tempo, rapaz me ensinou lá, depois pode ser que todo mundo for contar a história desse rapaz lá mas rapaz me ensinou de tudo um pouquinho gente, olha, na serraria, eu sei fazer o móvel, eu sei dar calamento, eu sei pintar o móvel eu sei fazer, eu sei fazer tudo um pouquinho gente, eu sei fazer aqueles torninhos que a gente bota no móvel e tudo um pouquinho eu sei fazer, graças a Deus, tem mais que agradecer o rapaz que foi o primeiro que a mãe arrumou esse serviço pra mim, que me ensinou lá na rua depois eu peço permissão a ele lá e falo o nome dele aqui e vou explicar como foi que aconteceu essa minha história aí, essa caminhada como marceneiro, né? como foi que eu comecei como marceneiro mas foi uma pessoa muito legal pra mim, uma pessoa muito legal uma pessoa que foi um paizão pra mim, né? de vez em quando ele tá fazendo esse vídeo de vez em quando ele vem fazendo esse vídeo aí de vez em quando ele vem fazendo esse vídeo aí eles partiam um papo com ele aí, pela ressociagem aí mas já entendeu, né? é bom demais, quero ter uma pessoa que tá só com uma pessoa que confia que ela sabe que tá respeitando, respeitando a pessoa é bom demais que eu confio com uma pessoa assim bem, terminei aqui, já limpar a nossa amendoinha aqui, ó tirei a rama das batatas, como eu falei pra vocês cortei a rama das batatas todinha, deixei aqui vou deixar no meio, porque ela vai secar e vai ficar tipo uma cobertura ou um adu para a nossa terra aí depois que eu tirei a batata aqui, gente, eu vou pegar o pentafijão de arranco de arranca, como eu já falei aí no vídeo e vai ficar bom demais, quando eu tirar o amendoim, o feijão também tá bom de tirar feijão de arranca, né? como eu já falei, é setenta dias aí mais ou menos pra gente tirar o feijão de arranca e é esse prazo aí também que o amendoim tá bom de arranca a gente tá aproveitando tudo na semana só, tirando na semana só e vai ficar show de bola pra gente apertar a nossa lavoura aqui, vai ficar bom demais agora aqui, gente, eu vou deixar aqui entregar na mão de Deus depois quando eu vim apertar o feijão de arranca eu já venho, já trago um adubo já boto no amendoim e já aperto o feijão de arranca já com com adubo, pode secar com a portagem, né? vai ficar bom demais aqui sempre, gente, eu aperto assim, os pedacinhos assim tá vendo? os quadradinhos assim porque é bom demais a gente trabalhar assim, gente pra gente que quer de tudo um pouquinho pra não faltar aqui o nosso ponto dia a dia a gente, eu faço quadradinho assim faço a bananeira, rodeio como aqui tá aqui de bananeira todinho aqui pé de fruta também, pé de jaca um bocado de pé de fruta que eu faço isso aqui porque tem vezes que nós estamos no verão aqui trabalhando também com uma sombrinha um pé de jaca, um pé de manga e vem quando também tem umas frutazinha pra gente comer e tá bom demais, graças a Deus como eu já falei assim, faço uns quadradinhos aqui, gente porque de tudo a gente tem um pouquinho a gente tem o amendoim aqui e tem a batata tinha o milho e tinha a batata tiramos o milho e apertei o amendoim ficou a batata e o amendoim agora vou tirar a batata e vai ficar o amendoim vou apertar feijão de arranca isso é show de bola, isso é muito bom demais a gente também tem cuidado até como eu já falei tem que botar uma dupla, senão a terra vai enfraquecer e nos outros cantos que tem pela aqui tem o milho nós temos o milho e a batata no outro canto também já aqui tem o amendoim no outro canto tem o abacaxi no outro canto e assim vamos levar a nossa vida aqui e é bom demais desse jeitinho aqui gente que a gente vive aqui, eu acho bom demais, graças a Deus tem mais que agradecer a Deus por isso gente bem, esse é mais um vídeo pra vocês mais uma vez agradecendo todos vocês que estão chegando aqui no nosso canal, muito obrigado de coração que Deus abençoe todos vocês até ficar todos com Deus e até o próximo vídeo tchau, fica com Deus